Oh Maria, concedida, sem pecado original, Quero amar-vos toda a vida, con cernura filial. Oh Maria, concedida, sem pecado original, Quero amar-vos toda a vida, con cernura filial. Descobriu a doença, mais ou menos, em começo de 60, meu irmão falou que era para mim fazer o exame, eu fui em pós-de-calda e deu, né? Aí o médico falou, olha, infelizmente, a doença dela é lepra, porque naquela época não falava rancenismo. Aí nós deixamos a menina com a minha mãe, na minha casa, minha mãe tinha ficado com ela lá. Aí eu cheguei e minha marido falou com ela, falou, olha, eu quero que a senhora tome conta da menina, porque o médico falou que ela não pode contaminar com a menina agora, porque senão a menina é muito nova, tem só cinco meses. Então, a minha mãe falou assim, da agora por diante, não quero ninguém de vocês na minha casa, eu vou embora agora, as portas da minha casa estão fechadas para vocês, não quero nem a criança. Aí ele falou com ela, mas a senhora podia tanto deixar a criança com a senhora, como que eu vou fazer uma diligência na rua? E aí a criança, com quem que fica? Ela falou comigo não, comigo não fica. Aí, ele, com mais ou menos 12 dias, ele pegou e chegou da cadeia, deitou e deu um tiro no peito. E deixou um bilhete escrito falando que para separar de mim e preferia morrer. Nós pegamos, fomos embora lá para a minha terra, para enterrar ele. Chegamos lá, ninguém foi no velório. Na missa de sétimo dia. Quando eu cheguei na igreja, quando eu fui ajoelhar para receber a comunhão, a dona falou assim, olha, não ajoelhe aqui não, que você é leprosa. Aí o padre falou, não, a igreja não é tua, não é dela e não é de ninguém, é de Deus. Aí eu já tinha sofrido aquela decepção tão triste. Quando eu cheguei lá em casa, eu perguntei, cadê minha filha? Nós já demos para os outros. Aí eu falei, mas deixa ao menos eu despedir dela. Não. Se você entrar por acaso no ônibus, nós te denunciamos que você é leprosa. Aí eu fiquei naquela tristeza, naquela dor. Quando foi mais ou menos 12 dias de viúva, eles me trouxeram. me trouxeram para cá, eu internei. Aí levou 30 anos para me conhecer minha filha. Nós viemos de trem, de Espírito Santo para cá, foi escolhido os piores vagões possíveis para o nosso transporte, porque o carro não poderia ser reutilizado para outros fins. E eles não iam pegar o melhor para transportar a gente. Então nós viemos, chovia tanto fora como dentro do vagão. E a gente preso dentro daquele carro, não podia sair para nada. Havia o tomador de conta dos vagões, que eram dois vagões. E quando chegava nos locais onde a pessoa era para comer, almoçar, jantar, o que fosse, a pessoa que era o responsável é que ia lá e que trazia aquilo. As pessoas não podiam sair do vagão para nada. Chegamos aí em Belo Horizonte, ficamos uns três dias debaixo daquele viaduto lá da... Viaduto de Santa Efigênia, que eles falam, né? Que grande, porque estava chovendo. E eles pararam com o vagão debaixo do viaduto para proteger a gente da chuva. Ficamos lá debaixo do viaduto três dias, no final dos três dias nós viemos embora. Foi o dia que nós chegamos aqui, dia 22 de abril de 1944. Da minha história, que eu não gosto de lembrar é essa cena. Quando nós descemos do trem, nós chegamos na porta do preventório de Santo Arcísio, em Mário Campos. Meu pai bateu no portão, isso era noite já. Aí eu não sei se veio uma senhora ou se foi uma irmã, eu não lembro não. E pegou a minha irmã, e a minha irmã grudou no pescoço da minha mãe, aí naquele momento que eu vi que ela ia ficar lá. Minha irmã tinha seis anos, eu oito. E foi aquele desespero, minha mãe chorando, ela chorando e tal, até que a senhora levou ela lá para dentro. Eu vim parar aqui, meu pai veio, nós viemos de Paropeba, numa carroça de burro, não existia, aquela época, quem tinha um Ford 29 era só governador, e só fulano. Então nós viemos na carroça de burro. passando por lá, cheguei a mimar o campo. No mar o campo, meu pai veio parar aqui para trabalhar. Ele era funcionário público. Aí nós fiquemos aqui, eu tinha quatro anos nessa época. Então eu fiquei aqui até nessa idade. Eu saí daqui, trabalho em Belo Horizonte, Volta, mas sempre no serviço do Estado. A minha família era do interior, do sul de Minas, e meu pai era ferroviário. Ele foi obrigado a vir para a colônia. Ele internou e mãe ficou grávida. E eu sempre me emociono quando eu falo disso, porque a criança em questão era eu. Seis meses depois, nasci aqui em Belo Horizonte. Minha mãe não conseguiu ficar junto de meu pai, porque ela era sadia, ela teve que lutar para criar os filhos. E quando eu tinha seis anos de idade, ela percebeu que eu e uma das minhas irmãs tinham ranceníase também. que eu falei. Eu vou ser feliz. Eu vou estar feliz. Eu vou estar feliz. Eu vou estar feliz. a gente tem que ver o que acontece. Olha só o queمرou, e a gente tem que paperar de uma coisa, que é um projeto diferente. Olha só o que deu pra gente isso aqui até agora. Mas vamos voltar a pensar. Olha só, eu sei, eu vou falar agora. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá pra ver que é só nós. Sim, vamos lá. é ordenado que os Isso é um momento de capturar. E o nome dele vai fazer o melhor espaço da palestra. AXT 때는, em 11 anos, que a gente já não vai fazer a palestra e ali. Naquela época. Isso é um momento einfach nicht. N Badem dawa, depois da aula de as beimasos da aula, mas também aqui, no prazer, até amanhã para a palestra. Tentando prazer, tipo de palestra, no prazer, no prazer, no prazer. Então, a palavra aí é que a luz de luz, é uma ação de lágrima. Então, segundo, eu vou aguentar a questão que, eu vou dar uma primeira coisa que eu estou falando em seguida com a questão do movimento, na próxima. A questão do movimento, no movimento, na couleur das muitas vezes, você está vendo as coisas do movimento. Então, eu vou do medo... Eu vou me dar a pergunta para mim, que eu passo a palavra para você saber a palavra a palavra do movimento. Ele está sempre um direito de aprender, mas isso acontece o que eu tenho feito. Um prazer, eu não tenho fé. Nesse lugar, é um prazer para crescer dešas e deusas. Já não é a cidade, não é a cidade. Não é? Não é? Não é? É um prazer para ver se a gente não fica com muita coisa. Já não é? Não é? Não é que você acha que é o que tem. Você é um prazer para ver qualquer pessoa. É o que a gente não fica com descanso da segunda coisa. Os próprios filhos deles não tinham direito de descer para ver o pai e a mãe aqui dentro, dia de Natal, entendeu? Era um precoceiro fora de sério. Então tinha corrente nas duas? Nas duas. E no centro aqui tinha um guarda que ficava manobrando com os outros no ponto. Todo ponto tinha um guarda. Então o Sadi não podia ter contato com isso. Só nós funcionários. Dava quatro horas e acabou. De cima tinha que ter uma autorização do diretor, do administrador. A criança que nascia, na hora que nascia a gente pegava o menino e levava para Belo Horizonte, a pepileira, a nanagrim. Quando ele ficava com sete anos, trazia para o mar o campo, o preventório que tinha, e seria criado ali. Ali quando eles completavam os oito, os vinte anos, eles iam para Belo Horizonte de novo para o aprendizado. Mas contato com os pais, com a família, não poderia ter. Então eu sou um senhor, o senhor, você disse, como eu queria falar. O senhor, 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 o senhor? alexão um pras um vez e o Que pode comprar outras pessoas, e o que vocês conseguem fazer. A partir de então, a gente tem uma dedicação do que as pessoas, sem o que as pessoas, sem o que as pessoas são, é, elas não são altas, porque as pessoas, e espéciem. Olha, você consegue fazer um padrão-to que já foi aí, mas eu vejo a mais do que agora. E aí 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 E aí